Murilo Azevedo, derrote em São Paulo, não tem jeito Hoje não vai lidar bem a o que vai rolar Só portaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para na maiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou para na maiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai botar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Hoje eu vou para na maiola, fica de marola Evoluiu, vítima agressivo, 06, 08 fluiu Levando levados que você não quer ouvir Eu sou o Rio Puxa é lá na escastra, radinho na cintura Tô catando puta Tô catando puta Tô catando puta Eu dei tritado na minha cama Netflix na tv Várias mensagens chegando nem uma era de você, eu to doido pra te vir o meu corpo quer te ter, Na madruga ou na recaída, te vi que chama bebê É que eu vacionar meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar É que eu vacionar meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar É que eu vacionar meu contatinho, ela vai brotar, brotar, brotar Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tu Se quiser eu te dou o mundo, vai sentar Se você quiser eu te dou o mundo, vai sentar com tu Se quiser eu te dou o mundo, vai sentar